Um homem foi preso por descumprir a medida protetiva que tinha em relação à mãe. É mole o negócio desse, rapaz? O cara tem a medida protetiva contra a própria mãe, o que que não deve ter feito, né? Onde é que isso aconteceu, Ícaro? Boa noite, Ícaro Novaes! Boa noite, Mariana. Boa noite pra quem nos acompanha aí. Imagina aí, uma medida protetiva para proteger a genitora do seu próprio filho. Bom, mais um daqueles casos que a gente fica chocado, né? De acordo com a 5ª Companhia da Polícia, independente da Polícia Militar, houve um chamado para um caso de violência doméstica lá no centro de Santana, no São Francisco. Isso ontem, terça-feira. E aí, quando eles chegaram lá, eles encontraram uma mãe e um filho. E aí a mulher teve o importante papel de mostrar a documentação de que havia uma medida protetiva, de que aquele filho representava um perigo para ela e de que ela queria manter aquela distância e estava segurada por medida judicial, essa medida protetiva. Isso por um histórico de agressão e de ameaças que esse filho já tinha contra essa mãe. Portanto, a mulher apresentou isso para a polícia. A polícia cumpriu seu papel e acabou... ...defigurando uma grande, né? ...e acabou a produzir esse filho até a delegacia do município de agressão e apropriar. O comportamento da mulher já diz tudo, né? O fato de que a polícia relacionar a polícia, a polícia chegar e ela cumprir o marquinha, que aquele rapaz representa esse perigo. Já diz muito dessa relação que foi criada, esse perigo, o perigo que esse rapaz representa. Maria Eva, agora ele fica à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada aí, caro, pelas informações. Minha gente, deixa eu fazer um recado para você. São 6 horas e 45 minutos.